O objetivo é garantir os serviços essenciais à população, como da saúde, da segurança e também da educação. Iremos manter as aulas na segunda-feira. Então, na próxima segunda-feira, ainda estão mantidas as aulas nas 60 escolas e creches de Itatiba. Os serviços do ônibus, ônibus circulares da TCI, os ônibus agora irão circular até as 9 horas da manhã, normalmente, na segunda-feira, correto? Na segunda-feira, os ônibus irão circular normalmente até as 9 horas da manhã e a partir das 16 horas, normalmente também. Das 9 até as 16, a TCI funcionará, segundo o consta, funcionará em regime de domingo, com os horários de domingo. Assim como neste sábado e este domingo, ela funcionará com os horários de domingo. Então, é uma informação importante para os cidadãos que utilizam o transporte público. Na segunda-feira, inclusive a TCI nos deu uma certa tranquilidade, que até na quarta-feira ela consegue manter os horários aí, nesse regime, até as 9 horas da manhã normais, das 9 às 16 em horário de domingo e das 16 em diante, horários normais, aí até quarta-feira, pelo menos. Com relação à Litucera, a Litucera continua realizando a coleta seletiva, a coleta normal, neste sábado, normalmente. Inclusive, também na segunda-feira está garantida, até segunda-feira está garantida a coleta normal do lixo em Itatiba. Com relação ao transporte de pacientes da área da saúde, serviços de resgate e o patrulhamento da GM, todos esses serviços também estão mantidos. Uma outra medida é um decreto assinado na tarde desta sexta-feira, que autoriza a Prefeitura a comprar combustível sem a necessidade de ter que passar para o processo de licitação e que obriga os postos particulares a reservarem 5% do estoque de combustíveis às necessidades da administração pública.